Essa mulher resolveu tirar férias com a sua família e alugou uma casa com piscina mais afastada da cidade. Tudo parecia correr bem e eles resolveram ir para uma praia particular próxima dali para aproveitar o dia já que estava fazendo muito sol. Durante o período naquele local, a família reparou que tinha um petroleiro navegando próximo dali. Mas Rose, que tinha apenas 13 anos, ficou fascinada com o navio e o continuou observando sem desviar o olhar. Até que alguns minutos depois, ela disse que o petroleiro estava vindo na direção dele, se aproximando da praia. Quando Amanda e Clay prestaram atenção, perceberam que tinha algo errado com aquele navio. Então, rapidamente, eles pegaram suas coisas e correram para longe enquanto aquela enorme embarcação invadia a praia. Tudo estava muito estranho e ficou ainda mais quando Clay disse que viu algumas notícias sobre outros navios terem feito a mesma coisa. Então, de volta à casa que eles estavam hospedados, Amanda tenta utilizar o notebook para pesquisar notícias a respeito. Mas o Wi-Fi da residência não estava funcionando e o local que eles estavam era meio afastado de tudo, dificultando o sinal de celular também.